Oi gente, eu sou Mária Antunes da Banda Babado Novo Quero dizer a todos vocês como eu estou feliz de voltar a Recife Me sinto em casa realmente aqui Tem o fã clube aqui, a galera que me acolhe com muito carinho Então é sempre bom estar fazendo show aqui Ainda mais com a farrinha do babado Que é uma festa que a gente está levando por todo o Brasil E estamos estreando aqui em primeira mão a farrinha do babado no Gil A partir das 22 horas Então vamos fazer uma farra Vai ser uma noite de alegria, véspera de feriado Então assim, a ansiedade está lá no alto, a melhor possível Preparamos um repertório com muito carinho, muito cuidado Para agradar todo mundo Vamos fazer realmente uma farra, uma festa Sempre é bom estar aqui, a banda está toda na ansiedade Toda na expectativa E vamos fazer um grande show hoje, viu? A farra vai ser boa Beijo grande!